gente olha o resultado final desse cabelo responsável por ele é maravilhosa gente olha isso ela arrasou demais muito obrigada muito linda e muito fofa gente não posso me achar né hoje eu vou dizer que é isso beijo gente obrigada gente eu sou apaixonada por fazer o cabelo dela e esse babyliss foi a carol que fez aqui a carol tá carol lá fazendo o cabelo não pode estar aqui pra gente mas ela arrasou gente olha esse babyliss cara pelo amor de deus eu tô muito maravilhosa tô me achando gente pelo amor de deus olha isso aqui cara ela por que você é tão perfeita olha isso que ela fez é o cabelo dos sonhos como é que eu vou falar essa camisa é a minha cara tomara que me ajudar a ter mais uma vez nesse estado tá fazendo uma coisa só hoje teteburgo marcando por dentro tá teteburgo marcando presença teteburgo marcando presença teteburgo marcando presença e a gente se perder é a mente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho de uma onda diferente Eu vou dar... Senta, 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 senta Senta, 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 senta Trabalheira, filma, senta, 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 senta Eu vou dar... 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 BDS! BDS!